Cessa! 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 La vie vive dans le pays qui ne parait pas se feroût Mais nous n'oublions pas, les choses-là Mais nous n'oublions pas ! C'est la vie ! Toute la vie avec la vie avec l'identité Quand nous sommes extraordinaires, nous nous pouvons bien faire Nous voulons bien faire Mais nous nous savons bien faire La Sambca Chaos não saqueja Seja a todos pés Здравiktitos C manera por que conf stopped Não게요 acho alto Debreotomia Debreotomia Essa unidade a случada Mas não箱yi 76 Fácil도 nos pés Tô aqui seamas Temอง disso Bombo de veu Posemos nesses Prínio Saristoni Certo e Certo Certo e Certo Certo Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe É o que o Senhor Se chamar É o que o Senhor Para HTML A pazes como um ilégato, mas tudo que bom para Quaranta mil de gatos em torno faxina O joel fôpado, o joel faridu Que ela é feia o chefe de rapina Ça serve, iso, a vida Sober, ser mi uen Sober, ser mi uen Viva e fute Ah, ah, viva e fute Ah, ah, ramassé Ramassé, ramassé, ramassé A envoié, a ramassé Ramassé, ramassé Ramassé, ramassé Camassé, ramassé Boquemson, não vos sigues, managês Camassé, camassé, camassé Sacra, sautou, sou maniquete Maniquete como tu vai Maniquete como tu vai Música Está ligada mesmo, Tuyê, 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 vai égouê, Tchê que queria chata... Tchê que desmode pela paz! Monique ato uma onda! Monique ato uma onda! Monique ato uma onda! Monique ato uma onda! Oh, meus amigos, professes aqui na sua vida Fim bom para o favorito! Aie aie aie! Quando você vai adivar Estes no meu grupo que todos vão regardar Mas nos déjàs mais no sonho Número grande paz! 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 Un dia a exaltar a intereses! Dê a moda thirteen, może eba a chamar em ca Temenar-lhe chamezar-lhe � FO' DIA MONDE BOBO DA E CO 하는데 ua a children racial Temenar-lhe chamezar-lhe chamezar-lhe chamezal-lhe chamez-lhe bote Temenar-lhe chamezar lhe chamez vida Temenar-lhe chamezal-lhe chamezal-lhe chamezal wote